Test your English. Teste o seu inglês. What is the past tense of these verbs? Qual é o tempo do passado destes verbos? And by the way, they're all irregular verbs. E a propósito, eles são todos verbos irregulares. Go. Went. Come. Came. Drink. Drank. Eat. Ate. Buy. Bought. Teach. Taught. Bite. Bit. Qual que você ainda não tinha aprendido? Me diz nos comentários.